Eu acho que a Madalena nunca foi puta não, mas aí tanto fizeram que conseguiram, negaram qualquer traço de nobreza que pudesse haver nela e, sem mais em menos, transformar a criatura em prostituta, a prostituta mais famosa do mundo cristão. Não que fosse natural uma mulher circulando pela Judéia com 13 homens, mas levando-se conta a santidade dos meninos que com ela andavam, o menino seria que a moça fosse tratada como uma simples seguidora. Mas sabe que o livro sagrado tem muitos outros exemplos de mulheres afoitas? Jezebel todo mundo conhece, sinônimo de luxúria exacerbada e de desejo de grandeza pecaminosos. Virou até nome de filme com a Bette Davis, um luxo. Da Dalila todo mundo lembra também, aquela que arrancou os cabelos do pobre Sansão, tirando toda a sua força, após conquistá-lo, adivinha em como? Com o sexo, isso mesmo. E Heródias, a que fez a filha pedir a cabeça lá do João Batista? Tudo puta e tudo lá no Livro Santo. Imagina então agir fora dele. Tem a Lucrécia Borja, que foi amante do Papa, Ana Bolena, que destruiu um casamento real. Calota Joaquina, Catarina Grande Vaca, a Marie Duplessis das Camélias, Gabriela Leite, a Ilda Furacão. E tem a Bruna Sufistinha. Mas sabe o que é mais engraçado? Como a vida e os atos dessas mulheres chamam a atenção de todo mundo. Tenham sido elas putas de verdade ou não. Mas lá estão. As que de fato são. Sempre prontas a doar suas carícias em troca de algum tostão. Algumas são perigosas. Outras são doces, desumbradas. E outras são fortes, muito fortes, como leões. Outras barraqueiras, dispostas a navalhar algum naco de carne. Algumas são tristes. E essas morrem cedo, mesmo que não seja a morte do corpo. Algumas ali. Levando a profissão como qualquer outra. Fazendo alegrias de homens, mulheres e afins. Mas estão elas. Por toda parte. O tempo todo. Todo o tempo.